A nossa manhã, eu queria convidar ao palco os nossos convidados agora, por favor. Antônio Bispo, seja bem-vindo ao palco da praça, por favor. Palmas para o Bispo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Por favor, se acomode. E, para conversar com o Bispo, eu chamei a nossa querida colunista, Bianca Tavolari. Ela vai falar com ele sobre o novo livro do Bispo. Por favor, palmas para a Bianca. Bianca é responsável pela editoria especial As Cidades e as Coisas, da revista 451, que trabalha com a cidade, a questão do espaço urbano, em toda a sua dimensão cultural, política, econômica, jurídica, etc. E o livro do Bispo está sendo publicado pela editora Ubu, bravíssima Ubu, que está ali no estande coletivo Sete Selos. E pela editora Piseagrama também, que nasceu de uma revista, assim como a 451. Então, parabéns para os editores. Então, estamos nas mãos da Bianca. Bianca, muito obrigado. Olá, bom dia a todas e todos. Está todo mundo ouvindo bem? Minha voz hoje não está exatamente das melhores, mas estou honradíssima de estar aqui nessa conversa com o Antônio Bispo para falar do livro dele, o novo, A Terra Dá, A Terra Quer, que, como o Paulo comentou, está sendo lançado pela Ubu e pela Piseagrama. Depois, aqui, o Antônio vai autografar os livros de quem quiser. Eu, como não sou boba nem nada, já garanti o meu autógrafo, porque eu sei que depois a fila vai estar grande. Então, já garanti aqui para o meu livro. E, para mim, é uma honra enorme estar aqui conversando com o senhor e para que a gente trate de temas tão importantes quanto os que estão retratados no seu livro. Depois, vou pedir para que você se apresente, mas eu fiz um deverzinho de casa aqui para quem... Antônio Bispo dispensa apresentações, mas para a gente ficar, todo mundo, mais ou menos na mesma página. Antônio Bispo nasceu no Vale do Rio Berlengas, no Piauí, no quilombo Saco Curtume, que é o município de São João do Piauí. Ele tem uma série de livros, dois livros publicados, que ele estava me contando antes, que ele queria que fosse uma trilogia, mas esse teve que entrar no meio do caminho, por boas razões, que a gente já vai comentar. Poemas e artigos escritos por ele. Ele é uma das principais lideranças pela luta das terras quilombolas no Brasil. E é uma honra ter ele aqui hoje com a gente na feira. Numa entrevista para a Folha, recente para a Marina Lourenço, o bispo disse o seguinte, não sou escritor, sou uma pessoa que escreve para estabelecer uma fronteira entre os saberes. Sou um lavrador que também lavra palavras. E acho que essa definição aqui ajuda a gente a entender o que vai acontecer aqui, que eu espero que a gente lavre palavras, semeie terra, e que a gente consiga fecundar uma série de pensamentos aqui do bispo para a gente continuar essa conversa em outros lugares. Então, queria começar te dando toda a palavra para se apresentar, se essa apresentação faz sentido, comentar a dimensão da lavra, e depois a gente vai para temas importantes e polêmicos do seu livro, que, quando a gente estava conversando lá atrás, o bispo falou assim, eu quero pergunta, eu quero pergunta surpresa, eu quero pergunta que dê espanto. Então, assim, vejam a minha responsabilidade aqui nesse momento, mas tenho certeza que a nossa conversa vai ser ótima. Obrigada. Vivas! Vivas! Eu vou pedir licença para, em alguns momentos, falar de pé, porque eu gosto de falar olhando e eu não estou dando conta de ver as pessoas que estão por trás, está bom? Então, eu sou registrado como Antônio Bispo dos Santos, mas sou tratado como Nego Bispo, Velho Bispo, Bispo, Antônio Bispo, enfim, as pessoas me tratam da forma que vibra melhor na vida delas e eu me sinto gratificado com isso. Eu tenho dito que está faltando mais poesia na nossa vida, aliás, está faltando poesia nas nossas vidas. A gente já foi mais poético e eu estou fazendo uma campanha para a gente poetizar cada vez mais. E eu tenho dito que as nossas poesias devem ser o máximo possível orgânica, necessária. E aí, eu estive pensando como começar essa fala. Mas eu digo que a história é consequente. E aí, a nossa apresentadora acabou me dar o mote de como começar essa fala. Se eu sou um lavrador de palavras, também, eu sou um lavrador e entre o que eu lavo, eu também lavo palavras. Então, entre as palavras que eu tenho lavrado, está germinando uma declamação. Essa declamação que eu vou fazer é a primeira vez que eu vou declamar. Então, em outros lugares, vocês podem me ouvir a declamação diferente, porque ela está só germinando. Ela vai ser cuidada daqui para frente. Mas eu vou apresentar ela pela primeira vez em processo de germinação. E germinação aqui. Então é, sim, nós concordamos que vocês sabem ler. Sim. E assim como nós concordamos, nós acreditamos que vocês concordam que nós sabemos falar. Nós também concordamos que vocês podem e devem escrever. Mas nós os provocamos a crer que nós também podemos palavrear. E assim, escrevendo e palavreando, nós podemos estabelecer, não um limite, mas uma fronteira entre os saberes. O saber escriturado e o saber oralizado. Nenhum, mas necessário. E ambos compartilhante. Gratidão. Então, dito isso, é para dizer que esse nosso livro, a terra dá, a terra quer. De onde vem esse título? Eu estava na roça chupando uma manga, a manga caiu no chão. Eu me apressei para pegar e caçando água para lavar. Mãe Joana disse, deixe essa manga aí. Ela é da terra. A terra dá, a terra quer. Vá tirar outra manga para você. Às vezes, a nossa casa tinha um batido, a gente estava comendo, o menino lá na Caatinga. Ah, eu nasci vivo na Caatinga. Então, lá na Caatinga, às vezes, a gente come mais carne do que vegetais, está bom? Depois, se quiser, a gente conversa por quê. Mas, não, assim, caiu um pedaço de carne no chão batido. Aí, a gente ia lavar e a Mãe Joana dizia, jogue no quintal. Tudo que apodrece, joga no quintal, porque a terra dá, a terra quer. E aí, Mãe Joana foi me dizendo isso como um alerta, mas também como um convite para rever as nossas relações com a terra. Se a terra dá e a terra quer, será que nós estamos ouvindo isso da terra? Então, não fui eu que tive a ideia de colocar esse título no livro. Quando nós estávamos numa situação meia de, sabe, de faz, não faz, publica, não publica, porque, na verdade, eu não queria lançar esse livro agora. Vai, não vai, vai, não vai. Quando nós estamos nesse vai, não vai. Aí, uma das nossas amigas, a Renata, da Piseagama, disse, mas, nego, mas já tem até o título. Eu disse, como assim que tem o título? Ninguém me disse que tem esse livro, já tem o título. Ela disse, tem, a terra dá, a terra quer. Aí, ela me pegou na via. Como é que eu vou dizer, não, se Mãe Joana foi quem criou esse título, e se Mãe Joana não sabia ler nem escrever, mas sabia palavrear, então, Mãe Joana palavreou, há muitos anos atrás, o título desse livro. E esse livro é exatamente isso, uma proposta de estabelecermos uma fronteira entre quem sabe ler e quem sabe falar. Porque, agora, nós estamos dizendo isso. Essa poesia, ela é orgânica. Nós estamos dizendo isso. Tudo bem, meu doutor. Você sabe ler, mas eu sei falar. Aí, ele vai dizer assim, e eu sei ler e sei falar. Eu falei, não, você sabe ler e você sabe ler. Porque tem umas pessoas que vêm comigo para a mesa e traz um data show, e traz um texto escrito, e reproduz, e lê para os outros. Então, ela não sabe falar mesmo, ela só sabe ler. Se ela soubesse falar, ela vinha sem papel e sem caneta na mão, assim como eu cheguei. É isso. Bom, a gente já recebeu o presente do seu poema inicial. E eu, claramente, só sei ler porque trouxe escrito aqui no meu caderninho. Tudo escrito, mas porque eu quero ler com muita atenção. As minhas páginas estão dobradas aqui. E a gente não tinha combinado, mas a minha primeira pergunta era do título. E como eu só sei ler, vou ler palavras suas, que eu acho que é mais interessante do que as minhas aqui, porque, afinal de contas, o espaço é seu. Vou falar as palavras dele, exatamente. Para quem está com o livro, é na página 90 e 91. Vou te ler, está bom? Você me autoriza, está tudo certo? Você diz o seguinte, nossa geração avó dizia que a gente planta o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente gosta. E a terra dá o que ela pode e o que a gente merece. Então, jogávamos todo tipo de semente no mesmo local e a terra fazia a seleção das sementes que ela deixaria germinar. Alguns animais conhecidos, como insetos, preferiam comer uma espécie de planta e deixavam as outras. Essa era a sabedoria cosmológica do nosso povo. Não precisávamos usar veneno porque os animais faziam a seleção. Como todas as plantas eram alimento, aquelas que sobravam eram para nós. O nosso povo também dizia que a terra dá e a terra quer. Quando dizemos isso, não estamos falando da terra em si, mas da terra e de todos os seus compartilhantes. Então, acho que você já antecipou o título, falando da semente, mas acho que essa ideia de não é a terra em si, mas a terra e todos os seus compartilhantes, me parece que é fundamental no teu livro. essa ideia que você está trazendo, uma série de ideias, mas especialmente a ideia de que tem uma cosmologia que é importante, que as palavras são importantes e de pensar isso, que a terra fornece coisas para a gente, mas tem uma responsabilidade muito grande também da gente, porque ela está fazendo exigências importantes que a gente não está ouvindo. Então, acho que o teu livro, o título é maravilhoso e por isso já traz um elemento muito importante. Queria que você comentasse essa parte, de que não é a terra só a terra física, mas o jeito que você está olhando para o mundo. Então, as árvores respondem essa pergunta. Como é que as árvores respondem? A árvore libera a flor para quem quiser se relacionar com a flor. E várias vidas se relacionam com a flor. Uns, pelo cheiro, outros que são as abelhas que vão lá e tiram o pólen e o néctar. Outros que comem essa flor e outros que esperam a flor se transformar em fruto. Aí a flor se transforma em fruto. Aí tem vidas que vão lá em cima da árvore, alguns pássaros e picam aqueles frutos. Tira a parte que lhe interessa. Mas, a semente, o caroço cai na terra. E tem vários outros que vão lá e levam para casa. Enfim. E a árvore parece que está só assistindo a tudo aquilo. Vem um roedor, cata aquela semente, planta lá na frente. Vem uma pessoa e resolve plantar porque quer plantar. e a árvore está ali. Se a gente for perguntar a árvore, qual é a tua parte nessa história? Ela pode responder de várias formas porque nenhuma pergunta tem só uma resposta. Mas, para, nego bispo, como é que a árvore responde? A minha vantagem nessa história é que alguém semeou o caroço, a semente. Ou seja, nossa espécie vai continuar. É isso. A árvore transa com tantos viventes, com tantos viventes, que dá para dizer que a árvore é poligâmica. Olha só que maravilha é poligâmica. Mas, o que é isso? Ela é uma coisa muito grande. E tudo isso a árvore faz com raízes na terra. sendo alimentada pela terra para nos alimentar e retroalimentar a terra. Porque, depois, a árvore vai liberar as folhas, vai liberar os galhos secos. E ela vai liberar tudo isso para se decompor ou para queimar. Porque, às vezes, as pessoas vêem o fogo na mata. Tem algumas e alguns ambientalistas da cidade que ainda não consertaram a cidade e querem consertar a floresta. eu acho isso a coisa mais linda. Aí, fica pensando que o fogo só faz mal. Não, o fogo também faz bem. Porque, tem alguns momentos que aquelas matérias secas não estão conseguindo se decompor e aí, o fogo acelera o processo de decomposição. Em tudo, tem os ganhos e as perdas, as forças e as fraquezas. Mas, enfim, é para dizer que, quando a gente diz a terra dá e a terra quer, a gente está dizendo a terra e tudo que existe na terra. É uma biointeração. É uma vida orgânica, cíclica. Então, esse título, ele é orgânico. porque ele não está dizendo preserve o meio ambiente. Ele está dizendo se relacione. Se relacione com o ambiente. Se relacione. Não é preservar, é relacionar. Preservar. O ambiente não precisa dos nossos cuidados, não. O ambiente é quem cuida de nós. A gente tem essa mania de reverter as coisas. O ambiente cuida de nós. e nós nos relacionamos com o ambiente. Como todas as relações têm efeitos e defeitos, as nossas relações também têm. Então, quando a gente diz a terra dá, a terra quer, a gente diz assim, se relacione. Porque a mesma geração, eu vou dizer, a vasilha de dar é a mesma de receber. Se você só tira e não bota, acaba. é tão simples, não é? Tira e não botou, acabou. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, por que que região tal não faltava água e agora está faltando? Ora, tirou e não botou. Simplesmente tirou e não botou. Porque, se tirar e botar, se for a terra dar, a terra quer, não vai faltar. Então, é assim que eu sinto, essa mensagem, é assim que eu sinto esse alerta, porque, na verdade, esse é um alerta. A terra dá, a terra quer. Se você não der, a terra também não dá. Bispo, acho que o título do livro, você está dando uma aula aqui para a gente, mostrando que a diferença em relação ao discurso ambientalista de preservação, uma frase fácil que você está falando, mas que para a gente é tão difícil de entender, a terra dá, a terra quer, quase uma máxima de vida, que se a gente levasse a ferro e fogo nas nossas vidas, a gente estaria em lugares muito melhor. E eu adorei a parte da árvore poligâmica, acho que resolve muitos dos nossos problemas de várias ordens. Eu ia te perguntar, aqui nesse livro, você falou uma frase que ficou um pouco polêmica e eu queria que você contasse, tem vários polêmicos, mas eu vou começar devagar para a gente esquentar da temperatura, tudo bem? Você falou o seguinte, eu não sou humano, eu sou quilombola. O que é isso? Ser quilombola antes de ser humano ou negar a humanidade e ver esse lugar a partir do quilombo? Então, se nós formos lá em Gênesis, eu gosto sempre de falar que a vida é começo, meio e começo. Então, se é começo, meio e começo, vamos falar aqui de um começo, Gênesis. Lá, o Deus da Bíblia diz, mais ou menos assim, o significado é isso, a terra será maldita por tua causa. Eu estou amaldiçoando a terra porque tu comeu da fruta proibida, tu pecaste, tu errou, então, como tu errou, o castigo é amaldiçoar a terra. Ora, quem errou foi Adão, ele vai amaldiçoar a terra, por que ele não amaldiçoou só o Adão? mas tudo bem. Muito bom. Aqui ele vai dizer, haverás de comer com fadiga do suor do teu rosto. Então, nesse momento, ele inventou o trabalho, porque até agora, Adão não precisava trabalhar, agora começou a castigar Adão também. Mas aí ele disse, as ervas serão daninas, como assim as ervas não fizeram nada? Aí elas viram daninas, só porque Adão comeu uma fruta, nem perguntou as ervas se podiam comer, que se tivesse perguntado, talvez ela tivesse de estar atrasado. Então, não sei o que é. Mas, então, mas lá, nesse mesmo momento, que a terra é maldita, quem é que quer pisar na terra maldita? Ainda quer. Aí ele começou a criar um sentimento específico para uma vida, que é a vida humana. Então, aqui ele criou a humanidade, porque até antes, Adão era um selvagem, Adão podia comer do jardim do Edo o fruto que achasse, assim como os indígenas, que são selvagens, podem comer de qualquer coisa, assim como nós quilombolas, que somos selvagens, não é problema? Mas, mas aí Adão passou a deixar de ser selvagem, aí começou a ser humano. Então, ser humano é ser eurocristão monoteísta. eu estou dizendo eurocristão monoteísta, porque tem os cristãos politeístas. E pode. Então, para nós nada é mono. Mãe Joana dizia, meu filho, quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Muito bem, mãe Joana. É assim mesmo. Então, veja bem, daí eu vou entender que a humanidade tem uma trajetória fundamentada nas escrituras, porque tudo para a humanidade tem que ser escrito, fundamentado nas escrituras e mono. Mono. Humano é melhor. No reino animal, como um todo, o humano se diferencia dos demais. E ele é o mais inteligente, é o sábio, é o cientista, ele é o melhor. Tanto ele é o melhor que entre todos os animais só o ser humano escreve. Os outros animais não se comunicam através das escrituras, só os seres humanos, porque eles são os sábios. Eles são tão sábios que entre todos os animais só os seres humanos precisam de remédio para curar de doença. Porque as outras vidas não precisam. No relacionamento ambiental, as outras vidas resolvem tudo o que precisam resolver. só o ser humano precisa de uma escola. Porque os outros animais que não são inteligentes não precisam de escola. Eles aprendem tudo o que é necessário para viver na sua criação. O pássaro, quando voa, já sabe tudo o que precisa para viver. Sabe? A cobrinha, quando se livra da mãe, já sabe tudo o que precisa para viver. Só o ser humano precisa de escola. Tem ser humano que passa 60 anos estudando não sei para que. Se vai levar para o cemitério e se saber todo e o que ele vai fazer com ele lá. Mas, então, é esse tipo de humano que eu não sou. Eu sou animal. Eu sou do reino animal. Eu convivo com as serpentes, eu convivo com as lacraias, eu convivo com as onças, eu convivo com os ratos, com os morcegos, com os sapos, com os peixes, com as flores, com as alas, com as pedras. Qual é o problema? Nós não precisamos separar o bom do ruim. Só os seres humanos precisam. Os seres humanos não convivem nem com eles mesmos. Enquanto a gente convive com as cobras, os seres humanos não convivem nem com eles mesmos. Várias cobras já mataram várias pessoas. Nós nunca julgamos uma cobra e nem a prendemos porque a gente até mata ela na guerra, na hora do enfrentamento. Mas, assim, a gente não sai prendendo as cobras porque elas podem matar pessoas. A gente sabe que elas podem matar, mas a gente tem um jeito de se comunicar com elas. Então, os seres humanos acabaram criando uma situação que só serve para eles. Aí, como eu não gosto de viver só, eu me afastei, sabe, dessa áurea humana para me reeditar na área animal. Por isso que eu vejo o protetor, olha, nós estamos precisando animalizar a humanidade para des-humanizar a animalidade. É preciso que os animais sejam menos humanos e é preciso que os humanos sejam mais animais, na minha compreensão. E essa é mais uma fronteira, que você está tentando estabelecer aí, falando, olha, eu não quero um pensamento de corte, eu quero fazer fronteira entre essas duas coisas, a seu entende de certo. Então, nós escrevemos um livro chamado Colonização Quilombos Modos e Significações. Esse livro, ele está disponível em PDF, é só botar o título, você vai achar ele lá, tá, na internet. Está marcado, mas aí, se você não quiser ele marcado, aí você entra em contato comigo e eu mando ele, né, sem marca, porque eu quero saber também quem é que está lendo, né? Aí, né, não vou liberar, assim, o bonitão, eu não liberei na internet, eu liberei o marcado, né? Ele é o bispo do livro e está marcado, então ele olhou mesmo, não está mentindo não, é verdade. Mas, enfim, mas a gente está disponível. Aí, nesse livro, tem um capítulo chamado Guerra das Denominações. Quando eu estou dizendo isso, viu, a partir daqui, quando eu receber o dinheiro da Ubu, desse aqui que está vendendo, eu vou mandar imprimir o outro, certo? Porque o outro, até agora, só quem vende sou eu, ele é uma coisa muito... Aí, a Ubu está vendendo, me disse que está vendendo bem esse aqui, viu, pessoal? Eu até me surpreendi. Está vendendo bem. Então, logo eu vou ter um dinheirinho, mando imprimir os outros, aí os outros eu levo para o evento para vender. O próximo evento que eu venho aqui, vocês vão comprar o outro também, né? Não, inclusive, já vamos fazer o chamado para todo mundo depois e comprar o livro e pedir autógrafo, né? É o mínimo. Bom, mas, então, como a gente estava combinando, por que Guerra das Denominações? Porque o colonizador, eu fui adestrador de bois, pessoal, agora eu vou levantar. Eu fui adestrador de bois e eu aprendi a adestrar e percebi que adestrar, colonizar, educar, domesticar é tudo a mesma coisa, tudo muito parecido, digamos assim. Como é que eu adestrava um boi? Eu confinava o boi lá no seu habitat, cercava ele para ele não sair, ficar ali para toda hora que eu quisesse ir lá me relacionar com ele, ele estar ali. Mudava a sua alimentação, botava ele para comer, a mesma coisa todos os dias para ele viciar naquela comida e depois ele pensar que para comer ele dependia de mim. Botava ali um nome, a arte de nominar é a arte de dominar, quem bota o nome, manda. Eu aprendi isso como adestrador. Aí eu pensei, esses colonialistas botaram um monte de nomes em nós e nós não botemos nenhum nome neles ainda, vamos começar a botar. Vamos começar a botar nome nesse povo ou nas coisas deles que os alcançam. Aí os colonialistas dizem, olha, o mundo precisa do desenvolvimento. tudo bem, o que é desenvolver, é desconectar, é tirar do envolvimento, é separar, é apartar, é botar para lá. Muito bem, para vocês o mundo precisa do desenvolvimento, por isso que vocês não moram na mata, vocês têm que morar na cidade, vocês têm que se deconectar da natureza. Vocês não são animal, vocês são humanos. Então, o contrário de desenvolvimento é envolvimento. então vocês são, os humanos são do desenvolvimento e nós somos do envolvimento. Não é para botar nome? Vamos botar nome. Aí eles disseram, olha, o nosso saber é científico, o saber de vocês é empírico, folclórico, é saber popular, o nosso é científico. Não, eu tenho outra ideia. O saber de vocês é sintético e o nosso, orgânico, de boa. Não é estresse com vocês, vocês são as pessoas do saber sintético, nós somos do saber orgânico. Aí eu falei, olha, vocês pensam de forma linear, por isso vocês chegam no limite. Nós pensamos de forma circular, por isso nossa vida não tem limite, só tem fronteira. Porque a roda é começo, meio e começo, a roda não tem fim. Em qualquer lugar que você entrar na roda, você está no começo, em qualquer lugar que você sair da roda, você está no meio da roda, mas você nunca está no fim da roda. Aí eu fui ver que tudo na nossa vida é circular. A capoeira é circular, o samba é circular, o batuco é circular, o reggae faz um movimento circular e até meu cabelo quando cresce é circular, cria aquelas bolinhas, as pirais. Então, tudo na nossa vida é circular, por isso a gente não tem limite, a gente só tem fronteira. Aí foi que eu fui percebendo por que nós não somos violentos, por exemplo? Porque quando a gente chega na fronteira, a gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que nada ali acabou. E por que os outros são violentos? Porque quando eles chegam no limite, eles não sabem que não tem mais para onde ir. Aí precisa voltar, eles têm medo de voltar, aí se ferraram, aí é por isso que eles chegam no fim. Então, é assim que eu compreendo a vida e é assim que eu tento me localizar na vida, na circularidade, na fronteira, porque tem sempre um espaço para mim me movimentar ou para um lado ou para o outro. mais ou menos. Pensando nisso das palavras, de nomear, você fala que a gente tem que nomear de contracolonialismo e não de decolonial, não de resistência, para dizer que, enfim, essa atividade contra tudo tudo que é colonial tem que ser o contracolonialismo. Queria que você falasse um pouquinho, até porque também tem isso que acho que o lugar do quilombo, até onde eu entendi, e certamente você me conta, você falou numa entrevista também que os quilombos não foram colonizados, então não tem como descolonizar o que não foi colonizado. como que você vê isso? Como que você está enxergando? Então, quando eu fui para a escola escriturada, eu estudei até a oitava série, essa é a minha formação escriturada, oitava série. Lá, eu aprendi sobre quilombos, que quilombos eram uma comunidade de negros de fujões e que os colonialistas acabaram com tudo, destruíram todos os quilombos, não tinha mais quilombos no mundo, porque eles foram eficientes, acabaram, inclusive, com o palmar. Vamos fazer uma observação, só acredite que palmar acabou quem tem preguiça de pensar, porque inteligente todo mundo é. Agora, tem as pessoas que têm preguiça e está correto, eu também tenho preguiça. Mas, veja bem, como é que palmares era organizado? Tinha um grupo de pessoas que treinava todo dia para a guerra. Tinha um grupo de pessoas que ficava na roça para garantir alimentação. Tinha um grupo de pessoas que ia para a mata, cata ervas, para fazer medicamento, para cuidar da saúde de todo mundo. Tinha um grupo de pessoas que pastoravam os animais, para os animais não irem até a casa do fazendeiro. Tinha um grupo de pessoas que fabricavam arma. E tinha um grupo de pessoas para qualquer atividade que fosse necessária no quilombo. Quando o quilombo foi atacado, quem morreu? Quem foi para a guerra? Os soldados, sempre morrem primeiro os soldados. Morre civil? Morre. Mas, morre primeiro os soldados. Por que zumbi morreu? Porque era soldado. Mas, os que não eram soldados não morreram. Tanto não morreram que, logo em seguida, quem é que vem? Canudo. Canudo não é tão longe. Assim, não, mas Canudo foi o... o Antônio Conselheiro. Quando o Conselheiro chegou em Canudo, Canudo já existia faz tempo. Ele não inventou Canudo. Ele foi o cara que deu essa cara de comunidade messiânica. Então, por que que os colonialistas botam Antônio Conselheiro nas alturas? Porque é fácil para poder desqualificar Canudo. Da mesma forma, vai acontecendo em vários outros lugares. Ou seja, quilombo sempre existiu e continua existindo. Boa parte do povo que saiu de Canudo foi para onde? Vocês já ouviram falar? Morro da Providência. A primeira favela no Rio de Janeiro foi criada por povo de quilombo. Então, o Morro da Providência é um quilombo. Só que aí o que ocorre? Desde o início do colonialismo até a Lei Áurea de 88, quilombo era considerado uma organização criminosa. Da Lei Áurea até a Constituição, 100 anos, a Constituição de 1988, quilombo foi silenciado nas narrativas jurídicas, mas a capoeira era crime, o samba era crime, a umbanda era crime, então eles criminalizaram as nossas manifestações. Então, se criminalizou aquilo que o meu corpo faz, criminalizou o meu corpo. É simples assim. Então, quilombo continuou sendo crime. Só a Constituição de 1988 é que acolhe os quilombos como uma organização de direita, ou melhor, de direito. Mas só acolheu os quilombos como uma organização de direitos, mas o direito colonialista. O direito, a mesma escola deles, a mesma saúde deles, não acolheu a nossa saúde, a nossa relação com a saúde, não acolheu a capoeira, não acolheu o condombe, não acolheu o congado, o reizado, não acolheu as nossas manifestações. Se tivesse acolhido, nós tínhamos a aula de capoeira como educação física. E, quando você questiona por que capoeira não pode estar na educação física, eles vão dizer assim, por que os mestres de capoeira não são formados em educação física? Mas por que que os formados em educação física também não são formados em capoeira? Porque não tem aula de capoeira para os alunos de educação física. Só que eu já vi professor de educação física ensinando a nadar sem saber nadar. Aí é grave. porque e se a criança estivesse sendo afogada, quem vai salvar? Na roda de capoeira, quem não sabe capoeira não ensina capoeira. Até porque se for ensinar vai cair. Então, não tem por que o Estado é colonialista, eurocristão colonialista. Eu estou te fazendo questão de dizer eurocristão colonialista porque a Bíblia e a Constituição são tão parecidas. Tudo que tem na Constituição está na Bíblia. A Constituição é um anexo da Bíblia. Aí você vai perguntar tudo que está na Bíblia está na Constituição? Não, logo não cabe, né? Mas tudo que está na Constituição está na Bíblia. Então, eu ia dizer que Quilombo com essa trajetória não foi colonizado porque se tivesse sido colonizado, nós não estávamos aqui, nós não estávamos dando a pauta desse país hoje. Porque nós estamos dando a pauta. Olha aí, aqui. Quem é que imaginava há dez anos atrás que um dia um quilombola do interior do interior do Piauí o estado mais pobre da República, entre aspas, que sofre deboche por todos os lugares por onde passa? Até se diz que o Piauí é o pior estado e é mesmo. Quem não é pior é o Quilombo, mas o Piauí é. O Quilombo é bom. Até diz isso. Quem imaginou que um negro de oitava série Quilombola lá da Roça estivesse aqui falando na filha do livro de um livro do qual ele escreveu e tem gente que está dizendo até que é bom. Então, isso é da pauta nesse país. Então, se nós estamos fazendo isso, nós não fomos colonizados. Então, se nós não fomos colonizados, nós somos contra-colonizador. Ser contra-colonialista não é querer destruir o colonialista, é parar o colonialismo. Os colonialistas podem continuar vivos do jeitinho que eles quiserem. Eu adoro. Mas, para a gente resolver esse mundo, não tinha mais gente aqui. Mas, assim, se alguém quiser voltar para a Europa, eu ajudo a fazer uma vaquinha para pagar para sair. E qual é o meu diálogo com a decolonialidade? Eu não sabia que existia esse debate de decolonialidade. tanto é que eu nem citava. Quando apareceu, foi um impacto na minha vida. Como é que você vai desmanchar uma coisa que não está totalmente feita? Você pode ser contra continuar fazendo. Mas, tudo bem. Teu um debate, grandes amigas minhas, decolonialistas, acharam que eu estava sendo muito ríspido e estava mesmo. Até que eu cheguei no seguinte entendimento. Não, tudo bem. Você é decolonial? Sou. Ótimo. Você foi colonizado. Então, já que você foi colonizado, você pode ser descolonizado. Está correto. Então, hoje eu estou compreendendo que o contra-colonialismo não dá conta de tudo. Como a decolonialidade também não dá conta de tudo. O que nós temos que compreender é que a decolonialidade é uma teoria. Não tem trajetória histórica. E aí, se tiver, me diga para eu não falar besteira para o resto da minha vida. Qual é a trajetória histórica histórica do povo decolonial? Que questão no mundo eles já resolveram com a decolonialidade? Aí, se você me perguntar qual é a trajetória histórica dos contra-colonialistas? Aí, ó, nós somos quilombolas indígenas, quebradeiras de coco, nós somos fundo de pasto, nós somos marisqueira, marisqueiro, pescador, nós somos agroecologista num acordo que se faz às vezes não faz, enfim. Mas nós temos uma história para contar. Nós não estamos falando do que Calmarque escreveu. Até porque ele escreveu em outra língua. Ninguém nem sabe se a tradução está correta quando a língua vem para cá. Mas nós estamos falando do que a nossa geração falou. É isso. Antes de continuar a nossa conversa, eu vou convidar todo mundo que queira fazer perguntas para o bispo. A produção daqui da feira, o Andy está levantando a mão ali na frente, está com umas fichinhas que vocês podem fazer por escrito, elas vêm aqui para mim e eu faço a pergunta e, se tiver muitas, eu vou entregar todas para o bispo, enfim, então não fica perdido. Então podem fazer bastante perguntas todas as que vocês quiserem. Eu ia te perguntar, bispo, te ler aqui mais uma vez no teu livro sobre o quanto você fala da confluência entre saberes quilombolas indígenas, saberes africanos e indígenas para formar o quilombo. Então vou te ler. Não fizemos os quilombos sozinhos. Para que fizéssemos os quilombos, foi preciso trazer os nossos saberes de África. Mas os povos indígenas daqui nos disseram que o que lá funcionava de um jeito, aqui funcionava de outro. Nessa confluência de saberes, formamos os quilombos, inventados pelos povos afro-confluentes em conversa com os povos indígenas. No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter. Então eu queria te ouvir sobre essa confluência povos indígenas, quilombolas e favelas. Então, todos nós sabemos que apesar de a sociedade eurocristã monoteísta dizer que o Estado é para resolver as questões de todos, eles não acreditam nisso. Tanto não acredito que eles têm o seu Estado paralelo. todas as igrejas, aí tem uma galera nossa que entra em desespero, olha, mas os evangélicos estão chegando nos quilombos. Olha, os católicos já estão lá há muito mais tempo. A questão não é ser evangélico ou ser católico, a questão é ser cristão, mono. Porque se for cristão, poli, não é grande questão. Ou seja, todas as igrejas têm escolarização, desde a alfabetização até grandes universidades. De quem é a PUC? A pontífice católica. É dos quilombolas? É dos católicos, é dos cristãos, é da sociedade cristã. Porque cristão não é um fantasma, não é vida real, eles existem. Então, eles criaram a estrutura escolar deles. Eles criaram a estrutura de saúde desde as comunidades terapêuticas até grandes hospitais com dinheiro do Estado, com negócio de filantropia, dizendo que as nossas... Olha, eles são tão espertos que ele diz que eles criam as empresas deles, eles podem ter as empresas. Quando a gente cria uma associação, ele diga sem fim lucrativo. Todas as nossas organizações obrigatoriamente têm que ser sem fim lucrativo. E aí, como é que a gente vai avançar? Bom, então, eles têm toda essa estrutura na área da saúde, na área da educação, eles têm banco, eles têm televisão, eles têm um Estado paralelo, fora as empresas. E nós temos o quê? Por que nós não temos? Porque nós tínhamos. Os nossos quilombos eram as nossas organizações paralelas. Os nossos quilombos negociavam com o Estado, negociavam, não se submetiam. Negociavam com os fazendeiros, não se submetiam. Caldeirão no Ceará exportava e importava da Alemanha na década de 30. É por isso que, para quem não sabe, tem alguém aqui da área da história, historiadores? Ótimo. Como historiador, já ouviu falar em Caldeirão de Beato Zé Lourenço? Está vendo? Não ouviu falar. Estudou o curso de história todinho e não ouviu falar de Caldeirão. Caldeirão ficava no Crato, no Ceará. Era um quilombo coordenado por várias pessoas, mas quem ficou famoso foi Beato Zé Lourenço. Foi bombardeado por Getúlio Vargas em 1936, barra 37. Não tinha aeronáutica no Brasil, não. Foi o ejército brasileiro que bombardeou mais de 30 mil pessoas desarmadas. Como é que a história não conta isso? Por que não conta? Cadê os historiadores da esquerda? Cadê os antropólogos da esquerda? Cadê os sociólogos da esquerda que não tratam disso? Por que a Dilma Rousseff fez a comissão da verdade do Araguaia, mas não fez a comissão da verdade de Caldeirão? Tem gente vivo que escapou de Caldeirão, eu conheço. Cadê a comissão da verdade de Caldeirão? Por que não fez Dilma Rousseff? Será por causa desse sobrenome? É dizer que a gente precisa ter, não é, posições radicais. Eu não tenho uma fala radical, eu tenho uma fala consequente. Eu digo que Dilma Rousseff não fez a comissão da verdade de Caldeirão porque também é colonizadora. Aí você está xingando, não estou xingando, Eu estou dizendo que ela é colonizadora só isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas para ela me provar que não é colonizadora, ela não tem nem o que dizer, não. Ela tem que mudar de comportamento. Porque se ela não mudar de comportamento, se ela assumir, se ela assumir que de fato errou em não ter feito a comissão verdade de Paulo de Cuié, em não ter feito a comissão da verdade de Canudo, em não ter feito a comissão da verdade do povo preto, até que foi a comissão da verdade escrava, não é disso que nós estamos falando, não. Nós não estamos falando de escravidão, não, nós estamos falando de quilombo, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de quem coordena a sua trajetória, nós não estamos falando de quem foi coisificado. Então, é isso. A gente precisa dizer isso. A gente precisa dizer que os doutores em história não sabem contar a história do jeito que a história foi. Não sabem. Não é porque não sabem, não é porque não sabem, é porque são incompetentes. A gente precisa ter coragem de dizer isso. Você não sabe dessa história porque você só sabe ler. Você não sabe falar. Porque você não visitou o seu lugar. Você não leu o seu lugar. Você até leu Calmarque, mas não falou com a sua avó. Talvez, se você tivesse falado com a sua avó, você percebesse que não é Calmarque. No seu livro, você fala bastante de cidade e de arquitetura. Muita gente pode achar que cidade e quilombo são coisas diferentes, mas aqui eu vou te ler de novo. Para quem estiver com o livro na página 43, você fala o seguinte. As cidades estão nos quilombos. Belo Horizonte é que está no quilombo Souza, no quilombo Manso ou no quilombo de Luzes, por exemplo. Não são os quilombos que estão em Belo Horizonte. Nos quilombos onde está Minas Gerais estão as mais importantes expressões contracolonialistas compostas por nosso povo afro-confluente. Ali, muito se preservou dos modos quilombolas e seus saberes orgânicos, do nosso modo de ver, de fazer, de sentir e viver. Em muitos outros quilombos, onde estão outros estados, muitas práticas foram destruídas pelo Estado. Talvez a palavra não seja destruída, mas precarizadas. Então, você coloca, você inverte a lógica para a gente. A gente está o tempo inteiro achando que tem quilombo na cidade, mas é, tem cidade no quilombo. É isso? Então, como é que o quilombo estaria na cidade? Se quando ele chegasse ali, a cidade já estivesse, ele não tinha ficado. os quilombo não estão no segundo andar. Eles estão no térreo. Então, logo quando eles chegaram ali, não tinha cidade, tinha mata. É simples, isso aqui, isso é física. Eu nem estudei essa tal da física, mas isso é física, não dá para... Os quilombo não estão no segundo andar, não, eles estão no térreo. Então, se eles estão no térreo, eles chegaram primeiro. Basta olhar. Mas, se isso não resolvesse, isso eu vinha conversando com as pessoas. Então, as pessoas estavam, e a cidade, eu fui até lá. Então, quando a gente diga que nós precisamos contracolonizar, nós precisamos contracolonizar na geral, principalmente na geografia. Diz, nego bispo, você é de onde? Eu falo, sou do quilombo saco curtume. onde fica o quilombo saco curtume na Caatinga. Onde fica Caatinga? Numa região do Brasil, desse dito Brasil aí que inventaram, numa região chamada Nordeste, numa região chamada Estado do Piauí. A Caatinga fica lá. Mas, eu sou da Caatinga, sou povo caatingueiro. Então, eu me apresento como um ente daquele bioma, porque aquele bioma é vida real. Ele existe. O Estado do Piauí não existe. O que é o Piauí? Bom, então, isso é questionar logo a geografia. Então, eu sou quilombola por essência. Eu sou quilombola por consequência. E eu sou brasileiro por conveniência. Mas, também sou. Eu sou piauiense por conveniência. Eu sou quilombola por essência. Eu sou lavrador por essência. Mas, eu sou trabalhador rural por conveniência. Eu sou agricultor familiar por conveniência. Ou seja, o governo manda uma tal de uma política pública para os agricultores familiares. Eu chego lá e eu sou agricultor familiar. Piauiense, brasileiro, casado. ainda boto minha carteira e pego a política pública. Na hora que eu chego em casa, você chega e diz negão, você é agricultor familiar? Não, eu sou quilombola. Não, mas lá você disse que era agricultor familiar. ali era uma questão de conveniência. Eu precisava levar aquela vantagem. E assim vai andando. Mas, então, quando eu faço essa relação com Minas Gerais, também, é porque o povo negro em Minas Gerais preservou e pouco mercantilizou as nossas manifestações. A Bahia é a África no Brasil, a Bahia tem muitas manifestações negras, mas a maioria é mercantilizada. Nada contra mercantilizar, mas só mercantilizar. Então, quando você chega em Minas Gerais, você vê o Congado que ainda não está ainda mercantilizado. Congado ainda é uma festa. lá em Minas Gerais, você ainda consegue comer queijo feito nas casas das comunidades. Não é só os quilombolas, o outro povo também faz, mas consegue comer e a vigilância sanitária ainda não proíbe. Tenta, mas eles mantiveram. Lá você consegue tomar uma cachaçinha feita de um alambique do quintal em quase todas as casas. E daí vai, tem muitas coisas que a alimentação, a comida em Minas Gerais é totalmente nossa. Uma comida misturada, diversificada, tudo junto. Então, é um lugar que preservou muito. E aí, por tudo isso, às vezes a pessoa acha melhor trabalhar com a identidade de Mineira do que com a identidade de Quilombola. Mas, os quilombos que eu conheço lá dentro são quilombos que chegaram primeiro, que se mantêm e que vão continuar. Portanto, isso é para dizer, quando as pessoas dizem, quilombo está na cidade. Tem gente assim, quilombo urbano. Não, quilombo não é nem urbano nem rural. Quilombo é quilombo, ponto. sem adjetivo. Porque quando você precisa adjetivar uma palavra, é porque ela sozinha não está dando conta de si, ela está fraca demais. Aí você vai dizer assim, né? Você vai dizer assim, rapaz, o nego bispo é bonito. É porque você não está botando fé na minha beleza. Se você estiver botando fé, você diz assim, rapaz, ele é o nego bispo. Pronto. Ele é o nego bispo. Ponto. Sem adjetivos. Nego bispo, não poderia deixar, estão chegando várias perguntas, já vou fazer as perguntas das pessoas e quem tiver mais pode me dar, mas eu não poderia deixar de comentar e de falar nessa conversa hoje, na Feira do Livre, no momento que a gente está vivendo, de um dos maiores ataques aos direitos dos povos indígenas e tradicionais, que é a ideia do marco temporal, que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e também no Senado e no Congresso, de maneira geral, na Câmara e no Senado, que é uma proposta impossível de prova para que os povos indígenas e originários comprovem que no dia 5 de outubro de 1988, que é o dia que foi promulgada a Constituição de 88, esses povos estavam, de fato, nas suas terras. É uma prova impossível porque não dá para exigir que os povos indígenas voltem 30 anos atrás para fazer essa prova, para dizer 35, na verdade, para fazer essa prova. É impossível exigir um documento como esse, ainda que a bancada ruralista diga que é um marco objetivo para a demarcação de terras de povos originários. E você, nessa mesma entrevista que eu comentei, que você fala que você não é um escritor, que você é um lavrador de palavras para a Folha, você disse que não tinha tanta diferença, e está no teu livro também, não tinha tanta diferença entre governos de direita, extrema-direita e de esquerda no que dizia a respeito à mineração de terras quilombolas e à proteção de terras quilombolas. A gente estava vivendo um momento decisivo do país para as terras dos povos originários, então, ainda mais importante te ouvir sobre esse tema nesse momento tão fundamental. uma resposta simplista era dizer assim, vamos ao marco temporal, essa terra pertence a quem estava aqui antes de 1500. Pronto, resolveu. Mas não vamos para essa questão simplista, senão até eu vou precisar voltar e eu não sei de onde eu vim, não sei como é que eu volto. mas então, é dizer que sempre aconteceram as leis ruins contra nós, nós nunca tivemos uma lei boa. Então, isso é preocupante, mas não é o fim. Isso só é mais um começo. Só mais um começo. Quando eu digo que não tem tamanha diferença, pessoal, é porque nós temos algumas pessoas que me parecem que têm preguiça de pensar. Por exemplo, eu fui atuante no movimento sindical de trabalhadores rurais. Eu coordenei mais de 15 retomadas de terra. eu fui para a retomada de terra que o pistoleiro veio de avião. Então, eu sei na pele o que significa enfrentar o lá de fundo. Porque eu enfrentei e enfrento. Porque eu não sou um palestrante, não. Eu sou um defensor da nossa trajetória. E, para defender a nossa trajetória, eu estou disposto a qualquer momento. Então, o que ocorre? A sociedade eurocristã monoteísta tem suas armadilhas. E, entre as suas armadilhas, é quando uma parte dessa sociedade que está fora da situação, cria uma nova situação. Aí, ela passa a chamar uma situação de direita e outra situação de esquerda. Mas, a direita e a esquerda estão dentro do mesmo Estado, que é o Estado colonialista. disputando a mesma narrativa. Se a direita diz que a democracia é quem resolve, a esquerda concorda. Se a esquerda diz que a solução é a educação, a direita concorda. Se a direita diz que o certo é combater o desemprego, a esquerda concorda. Onde é que está a contradição? Quem é que está pensando diferente? Quem é que está fazendo o diferente? Quem é que está se posicionando diferente? Então, eu digo que direita e esquerda são dois membros do mesmo corpo. Mas, vou dizer mais. Quando eu estava no movimento sindical, eu propus que dentro da estrutura sindical, se tivesse um departamento que não mola. O que é que me disseram? Não, a luta de classe resolve tudo. Aí, eu perguntei o que é que são as classes? É o trabalhador e o patrão. A classe trabalhadora e a classe patronal. Ok. eu sou lavrador, eu nem sou patrão e eu estou à unha. Então, eu estou fora da luta de classe. Então, os quilombolas e os indígenas, nós todos deixávamos fora. E foi a melhor coisa que teve, porque a luta de classe não daria conta, porque a luta de classe é uma luta cristã, fundamentada no mundo do trabalho. Então, tanto Jesus quanto Karl Marx concordam que o trabalho é a base de tudo. A grande diferença é que Jesus percebeu que o povo falava. Jesus falou, o povo escutou. Karl Marx não percebeu, escreveu, o povo não leu, otário. Então, é isso. E é dizer que eu não preciso provar que direita e esquerda são dois membros do mesmo corpo, do corpo colonialista. Eu não preciso provar isso, não. As suas práticas, porque vocês se provam e comprovam. Todos acham que é dentro desse Estado que se vai resolver todas as questões. E isso se acha há muito tempo. um tempo dizendo é porque a mulher não vota. A mulher votou. Está do mesmo jeito. É porque o analfabeto não vota. Fala aí, o analfabeto não vota. Olha essa pérola. Uma pérola. Minha mãe chegou da feira muito feliz. Minha mãe! E aí falou para a mãe Joana, nossa boa, a mãe Joana é um monte de coisa na minha vida. Aí falou, mamãe, eu estava lá na cidade escutei o povo dizendo que na próxima eleição o analfabeto já pode votar. que bom que nós vamos poder votar. Aí a mãe Joana disse, e pode ser candidato? Não, então não vou votar. Eu só vou votar se eu puder ser candidato. Se eu não sei administrar, eu não sei escolher quem administra. E a mãe Joana não votou. Olha só a sacada de mãe Joana. A mãe Joana já sacava que o analfabeto votando não ia resolver as coisas, tanto que não resolveu. Então, é dizer que precisam várias coisas. As eleições são necessárias? A democracia resolve algumas coisas? Resolve. A educação resolve algumas coisas? Resolve. Mas tem outras que não resolvem. Então, o contra-colonialismo é para resolver aquilo que isso aí não resolve. Eu acho que esse povo deve continuar. Eleição, mais eleição, dentro Lula, fora Lula, tudo bem, sem nenhum problema. Mas nós precisamos fazer outras coisas. As coisas que esse povo não dá conta de fazer. E as coisas que esse povo não dá conta de fazer é exatamente garantir as nossas permanências no território. Mas é dizer para vocês que nós não fomos criados por conta de existir uma regularização fundiária. Nós somos criados por conta de existir relações fundiárias. E o quilombo não é só a terra, não. O quilombo é a terra, é o vento, é o sol, é o mar, é a água. O quilombo é o cosmo. Enquanto houver cosmo, existe quilombo e quilombo. Vou passar agora para algumas das perguntas de vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer todas. A Bruna está te falando bom dia. Primeiro, bom dia para a Bruna. Aqui em São Paulo, recentemente, em uma obra do metrô, foram encontrados objetos arqueológicos do quilombo Saracura. Estamos em um movimento para preservar esse sítio arqueológico. Como podemos contar as nossas histórias enterradas pela cidade? É a pergunta dela. Mais uma? Vamos juntar, então. Aqui a pessoa não se identificou. O senhor falou no começo que precisamos poetizar a vida. Como o senhor poetiza a sua vida e onde o senhor enxerga a poesia no seu cotidiano? Já está bom, não é? Mais uma? Então, vamos. Aqui é rock and roll, não é? Caio, agradeço pela fala. Gostaria de saber como você entende a ideia de território. Já tem bastante diversão. Então, os colonialistas têm museus. Nós temos memória. Embora eu estou recebendo, esperando uma proposta da Universidade Federal de Minas Gerais para reeditar uma exposição permanente lá na Casa do Conhecimento, no Museu do Conhecimento. E eu estou dizendo que nós temos a memória, não é museu. Mas, naturalmente, eu vou levar a memória para lá. Mas, enfim, é dizer que transformar aquele lugar num lugar simbólico para nós, para quem gostar disso, eu acho que deve fazer. Eu não gasto muito minha energia dessa forma. Porque aquele lugar, ele guarda uma relação muito violenta com os colonialistas. Então, ele guarda uma memória que é melhor estar quieta. Mãe Joana dizia, palavras boas, horas algumas, palavras ruins, horas nenhumas. Então, ao invés de a gente disputar um espaço físico geográfico que tem guardado uma memória de dor, nós não devemos apagar aquela memória, mas nós devemos deixar ela quieta. então, a preservação que nós temos que ter não é uma preservação para visitação de aprofundamento, é só para saber o que aconteceu. É como um registro, aconteceu, mas não é para a gente dar tanta ênfase para não ficar desenterrando a memória de dor. O que eu digo é que nós temos que aproveitar esse momento e conversar com a nossa geração avó. Aí sim, que ainda está viva, perto de nós, com muita história para nos contar. Quando eu estou dizendo geração avó, eu estou dizendo é a geração mais velha, que pode ser sua avó biológica ou não. Vamos cuidar da nossa geração avó com todas as energias que nós tivermos. Ela que é nosso museu, ela que é nossa memória, ela que é nossa simbologia, pessoal. Prestem bem atenção que a sociedade eurocristã monoteísta não tem geração avó. Por que não tem? Porque o Deus delas não tem. Deus tem um filho, Jesus. Quem é o neto de Deus? Logo, ele não tem neto. É por isso que a sociedade eurocristã coloca a geração avó no asilo e coloca a geração neta na creche, porque não tem afeto por essa geração. Então, vamos cuidar dessa geração enquanto necessário. Como trazer poesia para a nossa vida? Simples. Acorda e declama qualquer coisa. Sai lá fora e diga olha como o céu está lindo. Tanta gente diz isso. Tem aqueles que dizem e o povo não esquece nunca. Tem aqueles que dizem e o povo nem escuta. mas é poesia. Mas é poesia. Porque a poesia não é essa coisa feia que esse povo inventaram por aí que as palavras têm que combinar. Não. A poesia é um sentimento da alma. Por exemplo, quando eu digo quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando o que desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Então, é isso. Poetizar a sua vida, deixe sua alma falar, deixe seus afetos falarem, escute a sua voz. A minha voz, eu acho ela bonita. Então, escute a sua voz, sinta seu cheiro e sinta o cheiro do outro. É isso. Tudo isso é poesia. Aí só faltou uma que foi a... Que foi a que fugiu ali que era o conceito de território. Foi o Quilombo mandando ela para o vento. Pronto. Conceito de território. Eu vou dizer diferente. Formato de território. Conceito é uma coisa muito colonialista. O formato. Olha, o território é todo aquele espaço por onde eu vivo, ando e me relaciono. Nesse momento, aqui é também é também o meu território nesse momento. Porque está havendo aqui relacionamentos. Está havendo aqui confluências. Tem gente aqui que está sorrindo, que está batendo palma, que está com semblante bom, outros que estão com semblante meio assim e vai andando. Vai ter uns que vão sair daqui perto da vida dizendo que perdeu no meio tempo. E eu vou dizer assim, mas não saiu antes porque não quis. Então, estava de certa forma interessante. Entendeu? Mas território é isso. Território é todo e qualquer espaço de relacionamentos. Que pode ser território nosso ou dos outros. Mas se houve relacionamento, é também o meu território. A gente está... Estou aqui com duas tarefas ingratas. Quer fazer só mais a última rodada de perguntas e controlar um pouco o vento. que vocês veem que não tenho nenhuma pretensão de controlar o vento, só colocar de volta. Mas tem... Vou fazer... Mais três? Pode ser? Então, tem uma pergunta aqui que está, inclusive, citando o livro na página 100 da Terra Quer, te citando que ecologia é uma palavra utilizada pelos acadêmicos. Então, essa pessoa que não se identificou falou que gostaria de ouvir o senhor falar sobre os movimentos ecologistas numa perspectiva não colonial sobre a necessidade de fortalecimento e financiamento das demandas quilombolas indígenas pelos ecologistas. Essa é a primeira. A segunda pergunta é gostaria de te ouvir, a Milena. Ela fala que é uma alegria te ouvir. Como lidar na prática com as relações acadêmicas dentro da universidade? Ainda a academia separa os saberes e silencia quem quer trazer a vida para dentro da universidade? Se você acha que é isso. e uma terceira que já vem num como com três, o pessoal não economizou, você vê que aqui está todo mundo querendo saber muita coisa. Quando que as favelas deixaram de ser quilombos? Como podem voltar a ser quilombos e como ser quilombola em diáspora? Está fácil, não é? Cinco horas. Mas a gente tem cinco minutos. Então, vamos começar logo das favelas. Olha, se durante um longo período histórico ser quilombo era ser uma organização criminosa, ninguém ia dizer que era quilombo. Então, outras denominações foram criadas por nós. Mas, ao mesmo tempo, se o Estado queria negar a criminalização do quilombo, mas se o Estado tem medo do quilombo, medo enorme, aí o próprio Estado foi querendo dizer que quilombo não era mais quilombo. Tanto é que, quando nós dizíamos que não éramos quilombo, o Estado dizia que nós éramos e agora nós estamos dizendo que somos e ele dizendo que não. Aí não mais nada, não são não. Aí está negando. Então, as favelas do mesmo jeito. As favelas, as pessoas foram criando denominações para aqueles lugares, denominações, ninguém, o Morro da Providência é o Morro da Providência e foram dizendo que é favela. Aí, de tanto dizerem que é favela, a favela passou a ser um lugar criminalizado, assim como é o quilombo. Só que o nosso povo tem essa capacidade de transformar o negativo em positivo, aí hoje a palavra favela já está mais favorável para nós do que para eles. Então, quando falam, eles já estão dizendo comunidade. Eles não gostam mais dizer favela que é dizer favela, aí eles têm medo. Aí as comunidades. Mas a favela não deixou de ser quilombo e nem é obrigado a ser quilombo. E como ser quilombola é simples, é se aquilombando. Mas aquilombar não é morar em um lugar, é morar em um lugar e praticar um modo de vida poli. um modo de vida de relacionamentos, um modo de vida com a diversidade. E não um modo de vida de troca, mas de compartilhamento. Então, a quilombar é possível sempre e sim. Agora, é mudar de comportamento. Outro dia, um jovem me perguntava, nego bispo, nós podemos escrever o manifesto contra-colonialista? Meu querido, o contra-colonialismo não é um manifesto, é uma manifestação. Você pode se manifestar como uma pessoa contra-colonialista. Agora, escrever o manifesto você até pode, só que para mim não significa nada. Só o começo, só o cabeçal. Então, tinha das favelas, tinha sobre a universidade. Pronto, pronto. A ecologia. E a ecologia, exatamente. A ecologia. Vejam bem, a Revolução Verde foi um movimento contra-colonialista para vender o lixo da Segunda Guerra Mundial. Que lixo era esse? Os caminhões que transportavam soldados lá na guerra, os tratores que foram feitos para abrirem estradas, mas também para abrirem campos de plantação de trigo, que era para alimentar os soldados, as tecnologias agroquímicas para acelerar o ciclo das plantas e aumentar a produtividade. Então, toda a tecnologia que foi produzida para a guerra, depois da guerra, vira lixo. E agora vender esse lixo aonde? Nos países subdesenvolvidos. Então, no início da década de 60, até antes, termina a Segunda Guerra Mundial e já começa essa campanha. Qual é a primeira campanha? De comunicação. O que se faz para ter uma campanha de comunicação? Forma-se nas universidades. Agrônomos e veterinários, porque naquele tempo o Brasil tinha 75% da população morando no campo. 75% é muita gente. Então, agrônomos, veterinários, técnicos em agropecuária. Então, esses técnicos são grandes comunicadores. Qual é a função dele? Dizer que os nossos saberes são subdesenvolvidos, dizer que os nossos saberes não prestam e trazer esse saber que eles aprenderam na universidade, que foi trazido pela Segunda Guerra Mundial. Aí, vão plantar com veneno, vão plantar com adubo, vão plantar linear, vão trocar as sementes, vão trocar os saberes, vão colocar a máquina, vão mexer em tudo. E aí, a agricultura dos quilombos se quebra em parte. Não quebrou tudo, não, mas se quebra em parte. E aí vem agora a agricultura tecnificada, tecnológica, científica, ciências agrárias e tal. O lado do negócio. Quando viram que tudo isso era um grande desastre, parte dessas pessoas que ajudaram a fazer isso, se arrependeram, sempre tem isso. Eu mesmo fui sindicalista e saí. Mas não me arrependo do que fui lá, não. Mas também não me arrependo de ter saído. Então, parte dessas pessoas resolveram criar o antídoto. Então, o que é a agroecologia? É o antídoto da Revolução Verde. Presta, presta. As pessoas que foram atrofiadas. agroecologia é uma atividade decolonial. Resumindo. Então, todo decolonialista deve ser agroecológico. Porque se eles não sabem lidar com a terra e precisam lidar com a terra, a agroecologia tem os nossos saberes guardados, que eles roubaram de nós, guardaram, e estão agora disponibilizando enquanto mercadoria. Mas tem essa finalidade, vale a pena. Agora, nós quilombolas, que não perdemos o nosso saber, não precisamos da agroecologia. só que, como esse povo tem uma comunicação e são mercadológicos, tem comunidade quilombola não podendo plantar orgânico porque não fez um curso de bio, não, bio não, de permacultura. Então, eles levaram o nosso saber e estão vendendo para nós de volta. Então, a agroecologia é um saber que foi roubado, que foi sinteticado, sistematizado e está sendo devolvido. Quem precisar comprar está certo, é assim mesmo que funciona, eu não preciso, não compro, mas até converso com eles, mais ou menos. A outra questão é a última, a universidade. A universidade, pessoal, a universidade roubou tanto o nosso saber, mas roubou tanto que a gente precisa pegar de volta. E como é que a gente pega de volta? É lá. Está do mesmo jeito? Está não. Eles mexeram. Mas nós temos uma ideia de como era, então, por isso, com essa congeração avó, nós pegamos do jeito que está lá e traz para a nossa avó. era desse jeito? Aí ela diz, não, não era. Aí ela diz sim. Aí a gente me dá um jeito ali. Isso é reeditar. Nós precisamos reeditar os nossos saberes que a universidade roubou. eu estou dizendo roubou. Porque como é que se faz um doutor na maioria das universidades? Ou uma doutora? Como se faz? Eu cheguei na universidade pela política de cotas, fiz o curso de História, Sociologia, Ciências Sociais, parecido. Aí agora, eu sou um graduado, mas eu quero ser um acadêmico. Para mim ser um acadêmico, eu tenho uma pós-graduação. Para ter uma pós-graduação, eu quero saber se o quilombo é individualista, se é coletivo, se o quilombo é democrático, se é autoritário. Eu preciso saber. Para me saber disso, na minha pesquisa de doutoramento, eu preciso de uma pessoa que vai me orientar. A pergunta é, a pessoa que vai orientar, será que sabe? Na maioria das vezes, ela não sabe, mas ela faz uma coisa bonita. Vai perguntar lá no quilombo. Aí, tu vai perguntar lá no quilombo. Aí, na frente dessa pessoa, que é a tua orientadora, mas que é desorientada, na frente dela, tu é estudante. Estudante de mestrado. Mas, quando tu vai até lá no quilombo, no caminho, tu troca de roupa e tu chega lá, tu é pesquisadora, olha. Já é pesquisadora, não é mais estudante. Ali é estudante, aqui é pesquisadora. Tu chega na minha casa, eu boto uma rede maravilhosa para tu deitar, mata uma galinha, do chiqueiro, faço a comida boa, te atendo, faço todas as informações, não te cobre nada por isso. A relação é muito boa. Aí, tu volta. Aí, agora, tu tem que fazer uma defesa, tu tem que mostrar que aquilo é um negócio mesmo muito bom. aí vai formar uma banca. As pessoas que te ensinaram vão para a banca? Nunca. Quem vai para a banca é uma mais desorientada ainda, que nem acompanhou a pesquisa. Aí, quando termina, tu é mestre ou mestra, assina aquele negócio, publica num livro, vai vender, e eu que te ensinei, se quiser, tenho que comprar. É ou não é bonito um negócio desse? Então, resumindo, a função da nossa geração neta na universidade, apoiada por nós que estamos fora, é isso. Pegar esse saber de volta e trazer para casa para a gente dar uma olhada nele, como é que está, e dar uma reeditada, e aí, sim, sentar, de igual para igual, e dizer, olha, tudo bem, aqui é a sua tese, eu gostei muito da sua tese, mas aqui é a minha trajetória, assista a minha trajetória, e vamos continuar a conversa. Bispo, para mim foi uma honra estar aqui com você hoje na conversa, eu tenho certeza que todo mundo sai daqui tocado, ninguém sai ileso, está todo mundo pensando e refletindo sobre essas palavras que você lavrou e semeou aqui com a gente. Vou repetir que o Bispo vai estar assinando os livros, os livros estão disponíveis, e, de novo, muito obrigada, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por ter escrito o livro, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 E vou ficar nesse período.